Lindo, que show! Eu estou aqui na arena, olha que arena bonita, desembargador, Alencar, e ele está aqui do meu lado, jogou um bolão. Doutor, vocês vão disputar um torneio, um campeonato em Campinas, São Paulo. Fale pra gente. Paulinho, prazer em falar no seu programa, parabéns aí pela iniciativa de insetar essa programação e de vir aqui, claro, nos prestigiados. Na verdade, é um campeonato livre, que vai congraçar toda a magistratura brasileira em São Paulo, mais precisamente em Campinas. E nós vamos, obviamente, participar com o nosso time. Sou vice-presidente de esporte da associação e auxilio aqui o nosso professor Ivomar, que é o preparador técnico. Esperamos chegar em condições de disputar palma a palma com as nossas adversidades. Lembrando, o senhor, quando eu cheguei aqui, jogava no famoso Cruzeiro, Cruzeiro, que era um timão, né, doutor? É verdade. Joguei no Cruzeiro, joguei em várias equipes armaduras, mas o que importa é que eu fiz um belo ciclo de amizade com o Copa de Alenço, inclusive com você, a quem a gente recebeu aqui de Praça de São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado, desembargador. Embargador Técio, queria saber como é que ele está pra esse campeonato em São Paulo. A equipe está toda em vapor, os treinamentos com tudo, o professor ajudando bastante, a gente está confiante para o campeonato em Campinas. É o desembargador Técio, vamos apurar! Cadê, cadê, cadê o pique, doutor? Cadê o pique do doutor? Show, show, desembargador!